O SBT tem sempre um bom programa que combina com você. Sim, a gente tá com a bola toda. Estamos juntos em todas as telas, todos os lugares, todos os dias. Somos alegria, sorriso, diversão. Vem se divertir com a gente. Temos informação, credibilidade, torcida. Sabemos qual é o tempero certo pra fugir da rotina. E entregar emoção de verdade. A competição mais vibrante. As notícias que mexem com nossa vida. O riso que faz história. E os maiores comunicadores da televisão. Fala sério, a gente combina muito com você. E isso não é sorte, nem é por acaso. Tem muita confiança envolvida. A vontade de ficar junto em todos os momentos. SBT, a TV que tem torcida.